Vem! Vai, vai, tá? Pode ir! Aqui, bêbada! Vem! A Bia tava na piscina! Cê sentiu? Hã? É... É... A Bia tava na piscina! A Bia tava na piscina! Vem! Vem! A Bia! Vem! O que é isso? se ele curou do diante do coração vai lá, vai lá, vai lá lá naquela caminha lá não, deixa o chapéu por enquanto deixa o chapéu rapidinho peraí, não tira ainda não tira não, senta aqui senta aí não tira não chama ela faz assim, vem neném fala, tá vindo pra piscina, chama ela fala, vem neném pra piscina não, mãe, eu quero ir na piscina ela vai na piscina, bebê não, mãe, eu quero ir vem, eu quero ir não, coisa que vêm lá, vamos lá deixa a ver vai lá, deixa a ver não, para que não eu pedo, eu quero ir a ver lá, eu pedo a ver E aí, levanta. Bicho, o que é isso, Guilherme? O que é isso, Guilherme? Cuidado! Cuidado! Levanta! Caramba, levanta! Vamos pegar essa boneca. Não me faz se levantar, amigo. Levanta! Levanta! Ah, sim, não! Levanta! Levanta! Não! Você tá vendo que toda hora você tá abilinado? Fique em pé, Bianta! Levanta, amigo! Levanta! Beijado, que bom? Levanta Cabeça Não adianta falar com você Assim não, Bianca Meu Deus, ele tá vendo que você tá indo em nada toda hora Fica assim Levanta, levanta 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 Levanta, aí Levanta 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 A boneca, só uma boneca, deixa o copo Levanta só uma boneca aqui, Bianca e aí, tudo bom? beleza vem pega a boneca toda hora você vai engolir água fica fazendo isso, toda hora assim não, Bianca fica em pé, assim assim aí, assim tá bom levanta ai meu Deus eu quero saber a água levanta, meu Deus levanta ai tem bem socorro socorro é assim fechado na água a água a água toda hora 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 toda hora